Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui desse canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Cris, esse canal Amala da Cris. Hoje num sábado, que tá num chove-para sem fim aqui na Irlanda, a gente vai fazer um rolezinho gastronômico hoje. A gente tá indo pro bairro de Dolky, que é um bairro aqui no subúrbio da Irlanda, pra quem tá indo pra The Leary, toda aquela região ali. E hoje tá rolando então o Festival da Lagosta. Esse festival, gente, ele ocorre todo ano, geralmente nessa época de agosto, tá? Então, a gente tá indo lá em Dolky. Dolky, como eu falei, então é um bairro, né, aqui do Condado de Dublin. E uma curiosidade muito importante, pelo menos pra mim, é que Dolky é a moradia de nada mais, nada menos, do que o nosso senhor querido Bonavox da banda U2. Sim, Bonavox e The Edge moram em Dolky. Eles bem que podiam dar uma passadinha lá, né, e de repente dar uma conferidinha, quem sabe até dar uma palinha e cantar uma música pra nós meros mortais? Quem sabe? Não é impossível, né? Mas, enfim, a gente tá indo lá pra dar uma conferida no festival e eu vou levar a festeja junto comigo. Então, bora lá. Eu tô esperando o Tiago aqui falando com a massa. A gente vai pegar o trem aqui na estação mais próxima da nossa casa, que é a estação de Plontar, tá, gente? Mas também vocês podem pegar o trem na Connelly Station. Por exemplo, no meu aplicativo tá dizendo que são 19 paradas. O que deve dar, acredito eu, com uns 25 minutos, 30, de repente, no máximo, de trem, tá? A gente tá lutando contra a hora, porque são meio-dia agora e tá dizendo no meu celular que às 3 da tarde vai chover. Então, assim, estamos correndo contra o tempo pra tentar pegar. Se bem que já choveu enquanto eu tava andando. Já choveu, já parou, como eu falei, tá um chove, para sem fim hoje. É, e caso vocês tenham dúvida, tá, gente? É só pegar o trem, o Dart e o sentido Bray, tá? Pega o Dart e o sentido Bray, que aí vocês vão passar por Doc. Acho que Doc é o primeiro que Bray, né? E vem antes. Então, tá? Fica essa dica aqui pra vocês. Fica essa dica aqui pra vocês. Gente, deu 40 minutinhos, tá? De trem, de Dart. Aqui atrás de mim, vocês conseguem ver, é a estação. E aí, já virando ali, naquela ruazinha, ele descendo, a gente já tá num centrinho de Doc. Doc é bem pequenininho, gente. Bem pequenininho, centrinho é bem pequenininho. Essa rua aqui, principal, tá? A casa do nosso senhor Bonovox, não sei onde é. Parece que é bem difícil chegar lá, óbvio, né? Ele não ia morar aqui no meio da galera, né, gente? Então, também parece que quem já tentou ir lá, só viu o portão. Não conseguiu ver a casa dele, sim, entendeu? Mas é isso. A gente acabou de chegar. Então, agora, vamos ver o que tá rolando. Vamos ver como é que tá acontecendo aí esse festival. E a nível de curiosidade pra vocês, esse pub, então, é um dos pubs frequentados, então, por Bonovox, tá? Vou colocar uma foto, até tem uma foto dele aqui, em frente a esse pub. A gente já foi nesse pub, a gente já comeu nesse pub. E, por incrível que pareça, eu comi, na época, um macarrão com lagosta. E, digo, tá? O pub e a comida é gostosa. Então, vale a pena vir aqui. E aproveita também e experimenta o da culinária. E, digo, tá? A gente tá bem cheio, bem, bem cheio mesmo. E aí tá tudo funcionando. Os pubs, os restaurantes, a cafeteria, tá tudo aberto também. Alguns até vendendo aí sanduíche lagosta e tal. E o tempo até agora, graças a Deus, tá maravilhoso. Vai rolar aqui, ó, até música ao vivo. O festival, gente, vai rolar sábado e domingo, tá? Então, hoje é um sábado, então, são dois dias. É o final de semana. Amanhã também. A gente ainda não chegou no final aqui da rua. A gente vai continuar andando. Vamos ver se a gente consegue, de repente, comprar alguma coisa pra gente poder comer. Que tá tudo muito cheio. As filmas estão muito grandes. Agora são uma hora da... quase duas horas da tarde, na verdade. Então, é isso. Vamos continuar dando rolazinho por aqui. E aí, uma coisa que eu tenho observado é que, assim, os pubs estão vendendo as cervejas, né? A galera compra as cervejas nos pubs. E aí, come, né? Compra comida aqui nas feirinhas. Tem vários lugares pra você sentar. Tem vários mesinhos espalhados aqui ao longo da rua. E você também pode sentar nos pubs. Os pubs colocaram mesinhos aqui do lado de fora. Então, também dá pra você sentar nos pubs e poder comer com mais calma, né? Com mais tranquilidade. Tá rolando também essa kidzone aqui, uma área pra criança. Nossa, acho que tá rolando um teatrinho ali. Mágica. Mágica, ó. Tem um carrossel ali. Bacana também. Tem até uma mulher ali de broca de neve. Está chegando aqui no final da rua e parece que o Buxicha é realmente mais ali no início. O que eu acho que é uma pena, porque tem bastante espaço ainda pra poder ter mais barraquinhas, né? Não sei se, de repente, não tem tantos restaurantes, assim, pra colocar os estandes, né? Mas, até agora a gente tá gostando muito. Tá bem legal. Mas acho que poderia colocar em mais barraquinhas até o final da rua. Tem bastante espaço ainda. E aí, dilui, né, galera? Tá todo mundo concentrado ali. E aí, acaba diluindo também mais as pessoas, né? Mágica, ó. Então, eu sou a Nanny Planet. Eu tenho um demo aqui e eu estou assistindo a vocês. E aí, vamos a todos. Então, tudo de acordo com vocês. E aí, vamos. E aí, vamos. Ok. Vamos lá. A gente encontrou esse Biergarten aqui escondidinho, ele está bem mais tranquilo, com menos gente né? O Thiago pediu uma Peroni, uma cerveja italiana, a primeira vez que ele falou que está bebendo cerveja num copo de papel, porque aqui tudo é vidro né? Foi R$7,30, é carinho, não é barato. Enfim, a gente está aqui e a gente estava conversando sobre, a gente sentiu muita falta disso aqui no Rio de Janeiro, porque a gente no Rio de Janeiro estava frequentando muito food truck, teve uma época que o food truck estava muito em alto no Rio de Janeiro, então todo final de semana a gente estava frequentando tipos de lugares. E hoje o clima está bom, não está chovendo, parou de chover, então assim, gente, está muito bacana, muito legal mesmo se eu tivesse conseguido me ouvir, o evento. É isso que a gente acaba sentindo muita falta do Brasil, sabe? Porque aqui na Irlanda não tem muito isso. Eu entendo que tem a questão do clima, sabe? Mas ainda assim, poderiam se fazer mais eventos, ainda que fosse até fechado mesmo. Enfim, hoje está a Irlanda que a gente gosta, a gente gosta da Irlanda assim. Então, por favor, dona Irlanda. Por favor. Contribui, contribui aí, tá? Esse verão foi um fracasso, está sendo um fracasso, então vamos aí contribuir para que a gente possa gostar mais de você, tá bom, querida? E eu ainda estou na esperança do Bonavox aparecer, de repente aqui no lugarzinho desse escondido, tem um palco ali dele aparecer e dar uma palhinha para a gente. A esperança é a última que morre. Vai o quê? Tuneida, Bonavox aparece aqui, gente. Ai meu coração. Gente, venta o Arlim para a Irlanda, é isso, ó. Aí, deram as cordas de cobertura. Nunca esqueça a borda da chuva em casa. Nunca esqueça a borda da chuva. Destaque, gente. Já fica no fundo. Vamos lá. Muito bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já está a estação já para voltar para casa Esse foi então o vídeo de hoje Foi o festival de lagosta aqui de Dalky Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito legal O tempo até que ajudou Mas agora é para o final do dia Infelizmente começou a chover bastante A galera não estava arredando pé Até porque também, gente Eles aqui se deixarem de sair de casa Por causa da chuva, eles não saem de casa Porque só chove nesse país Mas o evento é muito legal, muito bacana A gente gostou muito, super aprovado Com certeza ano que vem a gente vai estar aqui de novo Gente, assistiram no canal Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like Que só assim, gente, que o YouTube vai poder recomendar O vídeo para outras pessoas Assistiram então no canal, deixem um like Deixem um comentário, o que vocês acharam Compartilhem aí o vídeo com os amigos Me sigam também no Instagram ArrobaMamaDaCris A gente se vê então no próximo vídeo E um beijo a todos